No vídeo de hoje eu vou estar falando como fazer a poda das suas roseiras. Então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. A poda das roseiras aqui nas minhas eu faço de duas formas. Tem aquela poda que eu faço em julho, finalzinho de julho, que é porque elas vão sair da dormência e vão entrar na fase de brotação. Então essa é uma poda radical que eu faço nessa época e tem aquela que eu faço periodicamente. Após suas floradas eu costumo fazer esse tipo de poda que é para limpar aquelas flores antigas, aqueles botões que ficaram, que já floresceram e limpar a roseira. E essa é para fazer com que ela floresça com mais vigor. Então essa é uma poda a mais para esse tipo, para limpar as coisas que não servem nela, que estão só sugando ela e fazer com que ela volte a floreir com mais vigor novamente. Bem, então aqui estão os ingredientes que nós vamos usar. Uma tesourinha de poda, essa tesourinha comum para poda. E um negócio aqui que eu uso para evitar que dê doenças onde você cortou sua planta, que é a pasta bordalesa. O que é a pasta bordalesa, gente? A pasta bordalesa é sulfato de cobre, esse pó azul que vocês estão vendo aqui. E cal virgem. Aquele cal virgem que a gente compra é nessas lojas de produtos naturais, onde as vovós compram para fazer seus doces de abóbora. Isso aqui é muito usado para isso. Agora uma coisa muito importante. Essa pasta bordalesa nunca deve ser feita com ingredientes metálicos. Ela deve ser feita em um plástico e, de preferência, aqui, ou um bastãozinho de plástico, uma cor de madeira, que nem eu estou usando aqui, não usem nada de metal nela, que vai comprometer a qualidade do seu produto. Agora, se a pessoa não conseguir isso aqui, sulfato de cobre, esse cal virgem, pode estar passando a canela em pó também, que é um produto que funciona bem. Eu já utilizei e funcionou bem nas minhas experiências. Então a canela em pó também vai bem nesse caso. Bem, então aqui está a nossa roseira. Agora eu vou mostrar a parte prática, como podar ela. Está a nossa tesourinha. Então veja, nós temos um botão, que já era uma flor, que virou um botão, que ele está só sugando agora a nossa planta. E outra coisa importante. Qual a melhor época para fazer isso? Isso aqui é após a florada dela, como vocês estão vendo aqui. E outra coisa, eu faço isso sempre na lua minguante. Porque a lua minguante vai me ajudar bastante. Na época da lua minguante, a ceiva dessa planta vai estar toda para baixo, lá nas raízes dela. Então, como a ceiva está para baixo, eu vou cortá-la aqui na parte superior, eu vou ajudar essa planta. No momento que mudar a lua, essa ceiva vai subir e vai influenciar as brotações que vai dar muitas flores após esse processo. Então vejam aqui na parte superior, quantas flores essa planta deu. Isso é uma planta nova. Ela não tem um ano, essa roseira ainda, para você entender. Ela foi feita no ano passado, através da estaquia. E ela deu já durante o ano, todas essas flores que vocês estão vendo. Então agora eu vou fazer uma poda nela, para renovar as flores dessa planta. Então vamos lá. Aqui nessa parte aqui, nós temos aqui essa flor. Como nós não precisamos da semente dela, isso aqui é a semente, a gente vai gerar daqui. Isso aqui vai dar um monte de sementinha para estar fazendo mudinha, se a pessoa optar por isso. Mas como no caso não é isso, eu vou mostrar a poda. Então vejam, eu corto geralmente três nozinhos abaixo da flor. Pode ser mais ou menos, isso aí vai de cada um. Aquilo que você achar melhor, se você for, por exemplo, tirar a flor para pôr em um vaso. Então você vai cortar na altura que você achar melhor essa flor. Agora se for só na poda, como eu estou mostrando aqui agora, eu tiro em torno de três geminhas dessas. Três nozinhos desses, três folhinhas dessas abaixo. Então o que acontece? Aqui nós temos uma, duas, três. Três folhinhas. Então nós vamos tirar aqui nessa aqui. Então, aqui é muito importante, gente, que vocês cortem bem próximo aqui da folhinha. Porque é aqui que vai nascer a brotação nova. Veja, aqui já saiu, por exemplo, aqui era uma flor, foi cortada, ficou aqui. Então, agora nós podemos subir até mais um para cima aqui, para não ficar muito em cima. Como foi cortado, vamos tirar só dois nozinhos desses abaixo. Pode ser isso aqui. Então vejam, aqui ela deve ficar bem próxima aqui da folha, dessa forma, ó. Então aqui saiu duas folhas e o nosso botãozinho. Então, continuando a nossa poda, nós vamos tirar todos esses botõezinhos que vocês viram ali próximo. E outra coisa, gente, sempre é bom pegar a tesoura inclinadinha para dar um corte inclinado nessa planta. Então, muitas vezes você não vai conseguir fazer aquilo que eu falei, os três, que nem aqui e aqui. Ele já ficou complicado. Então você pode pegar e dar um corte mais radical um pouco aqui. Tira essa parte toda aqui, ó. Essa parte aqui está com três botões que está mais atrapalhando. Então vamos lá. Aqui dá para tirar em torno de umas quatro para ficar parecido. Aqui, como essa aqui se atravessou, veja como ela está feia. Então vamos fazer um pouco mais radical, vamos fazer aqui mais para baixo. Saiu várias geminhas nesse aqui, vejam. Mas a sua planta vai ficar mais bonita. Esse aqui, como ele está, é, não está muito alto, podemos tirar menos. Então assim por diante. Aqui vamos tirar um pouco mais nesse aqui. Vamos tirar bem mais para baixo aqui. para quando a sua planta voltar a crescer, ela voltar de uma forma bonita, mais uniforme, para não ficar muito feia. Porque você também pode embelezar ela nessa poda. Aqui tem mais um, vão tirar mais próximo. Esses aqui vão tirar pouca coisa, para não tirar muito a estética da nossa planta, para ter uma beleza estética também. Isso é importante, aqui mais um que está saindo para o lado. Então ficou mais ou menos dessa forma aí a nossa planta. Agora ela vai ter mais uma brotação e várias rosas. Bem, então agora nós vamos passar a pasta bordalesa, aquela que eu falei. Então veja, aqui está o nosso cortezinho. Nós vamos passar ela aqui. Aqui também no nosso cortezinho. Nós vamos passar ela. Veja que ele fica azulzinho ali no corte. Aqui nós vamos passar também nesse aqui. Todos os cortes que vocês fizeram, esse aqui é corte antigo. Todos os cortes que foram feitos agora, nesse momento, passa essa pastinha bordalesa que eu falei para vocês como fazer. Bem, essa aqui é uma planta, gente, bem nova também. Vejam que aqui foi feita a estaca dela. Ela brotou, subiu, subiu, veio e deu uma rosa aqui na sua ponta. Então essa aqui nós podemos dar um corte um pouco mais radical nela. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Nós podemos fazer lá pela terceira, assim, essa aqui. Então, porque como ela é uma planta nova e ela se esticou muito, nós vamos diminuir bastante. Aqui é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Nós vamos cortar aqui no quarto. Ó, então agora ela vai dar novos brotos aqui e vai ficar uma flor bem bonita. Então, essa é a moral da poda. É você embelezar ela e ajudar ela a dar muitas flores. Bem, e tem mais uma coisa aqui. Se vocês quiserem aproveitar essa poda que a gente fez e fazer novas estacas, também pode ser feito. Vejam, vocês deixam aqui em torno de uns 20 ou 30 centímetros. Vejam que aqui nós temos uma estaca para fazer nova muda. Eu costumo fazer isso aqui em mês de setembro, outubro, mas dá para tentar fazer nessa época também. Então, isso aqui é mais uma coisa que vocês podam. Vejam que sobrou alguns ramos grandes aqui. Dá para ser feito várias mudas dela. Você faz a poda e aproveita só para fazer suas mudas. Bem, então aí está a nossa rosa podada. Nossas roseirinhas é quase todas podadas. Menos essa aqui, porque como essa aqui é mini rosa e está cheia de botõezinhos, não vamos podar ela quando ela estiver nessa fase assim, gente. Deixa primeiro ela dar essas flores para depois podar ela. Essa aqui é a mini. Bem, então o vídeo de hoje sobre a nossa poda e roseiras era isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.